O estudo através de ciclos permite que você consiga, de fato, estabelecer três, ou melhor, quatro grandes aspectos fundamentais na preparação. A disciplina, o tema, o subtema e o principal tipo de estudo. Então, de repente, se você vai estudar Direito Constitucional, você precisa saber, por exemplo, o tema, Poder Executivo, o subtema, Responsabilidades do Presidente, e você vai precisar permear esse tema e esse subtema a partir de três modelos de estudo. A teoria, a resolução de questões e as revisões. Se você quer entender como montar um ciclo de estudos, tem uma aula que eu recomendo bastante para quem me segue, que é uma aula no YouTube, que é Aprenda a Estudar para o Ciclo de Estudo. Eu passo mais de duas horas explicando em detalhes como você montar um ciclo que contemple teoria, resolução de questões e revisões programadas. Um grande abraço, estamos juntos.